Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar a atividade glossário. Então, vamos lá. Eu vou clicar em adicionar o glossário. Vou dar um nome para esse glossário. Então, por exemplo, recursos do Moodle. Vou fazer a descrição que eu achar apropriado e sigo para as configurações. Então, por exemplo, a primeira configuração é eu informar se ele é um glossário principal ou secundário. Então, eu coloquei recursos do Moodle. Digamos que eu já tinha criado um glossário principal com o tema potencialidades do Moodle. E agora eu vou focar só nos recursos. Então, eu vou escolher o secundário. Vou configurar os itens. Então, se a aprovação vai ser imediata ou não, se eu vou analisar antes de ser publicado, se eu vou sempre permitir a edição ou não, se eu vou permitir itens repetidos ou não, se eu vou permitir comentários ou não. A questão dos comentários, ela é interessante, por exemplo, porque o glossário é uma atividade colaborativa. Então, eu posso querer que os alunos comentem. Pode fazer parte da minha atividade que os alunos analisem e comentem os posts uns dos outros. Como é um teste aqui, eu vou deixar tudo... não. Vou escolher se eu quero fazer o link automático desses itens e sigo aqui para a aparência. Então, o formato de visualização, nós temos completo com autor, sem autor, contínuo, enciclopédia, FAQ, lista de itens e estilo dicionário. Vou manter esse estilo dicionário. Vou escolher o número de itens mostrados em cada página. Então, eu posso digitar aqui, né, quantos itens eu quero mostrar em cada página. Mostrar o alfabeto, mostrar o link todos, mostrar link especial, permitir a versão para impressão. Isso tudo são configurações que eu posso fazer de acordo com o meu objetivo. E aí, eu venho para a configuração de nota. O glossário é uma atividade que permite a atribuição direta de nota, do mesmo modo que na tarefa ou no fórum, por exemplo. E aí, eu venho aqui para as avaliações. Então, que tipo de avaliação? Então, eu posso colocar a média, por exemplo, a escala de pontos e uma nota máxima de 100 ou de 10. Aí, vai depender da minha configuração mesmo, de acordo com o meu curso, com a instituição. E eu também posso colocar um limite de tempo, de acordo com a duração daquele tópico, daquela unidade de estudos. Então, se eu habilitar aqui, só vai ser possível avaliar se o aluno postou o seu item do glossário no prazo determinado. Se eu desmarcar, ele pode postar e ser avaliado a qualquer momento. E aí, as demais configurações que vocês já conhecem. Então, eu vou salvar. E aqui está o meu glossário recursos do Moodle. Clicando nele, é muito simples. Então, eu tenho aqui como inserir, se eu fosse o aluno, no caso, né? E no meu glossário de recursos do Moodle, eu vou colocar, por exemplo, o recurso arquivo. E vou colocar a descrição. Aqui só para agilizar. E eu posso incluir uma imagem, posso expandir aqui o editor, como vocês já sabem, eu posso incluir uma imagem, eu posso colocar um link, eu posso formatar o texto, organizar, posso criar uma tabela, enfim. Posso editar da melhor forma, posso colocar um anexo e pronto, salvei o meu item. Já apareceu o meu item aqui. Então, se tivesse mais itens, apareceria os 10 itens aqui, conforme eu configurei lá, para usar 10 itens na mesma página. Então, notem que para o aluno é muito fácil inserir um novo item e é uma atividade relativamente simples e é uma atividade muito legal de ser feita de forma colaborativa, principalmente quando os alunos estão aprendendo alguns termos, termos técnicos de uma determinada área, de uma determinada disciplina, que eles precisam compreender. Então, é uma forma legal de incentivar a pesquisa, incentivar a troca entre os participantes de uma disciplina. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.